Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já está no México. Ela desembarcou no final da tarde de ontem em Los Cabos, onde participa de reuniões com o chefe de Estado do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Nesta segunda-feira, o dia de agenda cheia. O principal compromisso é a plenária com o chefe de Estado, mas há ainda outras reuniões importantes com representantes dos BRICS. O repórter Adilson Macellari, que acompanha a presidenta na viagem ao México, tem outras informações. Uma nova agenda da presidenta Dilma Rousseff, além da participação dela nas reuniões do G20, está marcada para esta segunda-feira, às seis da tarde, horário local. É uma reunião bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ainda não há informações para a imprensa sobre o que os dois chefes de Estado vão conversar. Além disso, a presidenta Dilma participa também da reunião dos BRICS. Os países que compõem esse bloco vão definir aí uma posição unificada a ser apresentada durante o G20. Lembrando que os BRICS é um grupo formado pelos governos do Brasil, Rússia, Índia e China e também da África do Sul. De San José del Cabo, México, Adilson Macellari para a TV NBR. Além desses encontros, a presidenta Dilma tem reuniões bilaterais previstas com o primeiro-ministro da Itália, Mário Monte, e com a chanceler alemã, Angela Merkel. Ainda no final do dia, a presidenta participa de jantar de trabalho oferecido pelo presidente do México, Felipe Calderon, aos integrantes do G20. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.